Agora você falou de Copa do Mundo, é até te perguntar isso. Qual foi a tua primeira Copa do 70, né? Não, não, 86, né? 86. A primeira Copa que eu cobri foi a de 86. Como é que chega esse convite? Porque, pô, beleza. Vamos lá, a gente estava falando de repar, primeiro repar, aí quando chega o convite, não, agora tu vai lá, vai para o México. Pode baixar um pouco o nível do futebol, vai lá comprar a Copa do Mundo. É só isso, né? E eu fui cobrir a Copa do México em 86 por vias oblíquas. Eu era gerente do Banco Econômico. Olha só essa história. Era gerente da agência Nazaré, do Banco Econômico, ali... No Redondo, Lago do Redondo. Não, ali em frente à Basílica. Ah, tá, tá, tá. Embaixo do restaurante Avenida. Tá, tá. Era ali a agência. É verdade, é de esquina, sim. E o que aconteceu? O cartão América Express, que chegou ao Brasil, fez uma campanha nacional de venda de cartão. E a agência que eu gerenciava, com grandes figuras, eram jovens gerentes. Eu era o gerente e, ao meu lado, tinha o Marcos Pereira, que é publicitário. O Marcos trabalhou comigo no Banco Econômico, fomos parceiros. Serginho Dantas, o saudoso Francisco Barbosa Castro. Era uma turma jovem nesta agência. E nós batemos o recorde de venda de cartão de crédito da América Express. E a América Express contemplou o gerente geral da agência, que era eu, com a viagem para a Copa do Mundo do México. Eu fui, eu não fui pela emissora, eu fui pelo prêmio. Eu ganhei o prêmio e fui. E como eu estava na Rádio Clube, eu cobri a Copa. Eu cobri jornalisticamente. A Rádio Clube transmitiu aquela Copa com a Bandeirantes. E, por coincidência, o hotel que eu fiquei, o Suíte Caribe, era o mesmo hotel onde estava a equipe da Bandeirantes, com o saudoso Fiúri Giliotti, que era o narrador. Eu fiquei no mesmo hotel. A coincidência da vida. E eu fiz assim a minha primeira cobertura. Mas eu peguei credencial para cobrir os treinos da seleção brasileira. E para os Jogos do Brasil, a América Express me dava ingresso. Eu ficava no meio da torcida. Mas não foi, não narrou os Jogos do Brasil? Não narrei, não narrei. Ah, só era só repórter, né? Como foi em 1990. Em 1990, nós fizemos uma parceria. A Marajora fez uma parceria com a Tupi, do Rio. Sempre teve essa parceria da Marajora com a Tupi. E eu participava dos debates da Tupi, mas quem narrava o jogo era o Luiz Penido. Eu participava, debates pré-jogo e tudo. Castilho comigo, a gente fazia essas matérias, mandava para Belém. Mas era uma cobertura jornalística. Em 1994, a mesma coisa, cobertura dos Estados Unidos. Em 1990 foi na Itália. Em 1994, nos Estados Unidos, o mesmo formato. Em 1998, aí sim, na França, a Rádio Clube, em parceria com a Rádio Paiqueria de Londrina, adquiriu os direitos e transmitiu a Copa do Mundo da França. Aí você fez a primeira narração, então? Aí em Copa foi. A primeira narração foi a da França. Depois voltei para a Alemanha em 2006. Coreia e Japão nós não fomos. Alemanha em 2006. África do Sul, a Rádio Clube foi, mas eu não fui. O meu irmão mais velho estava bem doente, eu acabei não podendo ir. Foram o Geo Araújo, saudoso Geo Araújo, Tomás, o Valmir Rodrigues. E aí em 2014, que foi no Brasil. Foi a última Copa que nós cobrimos com a equipe própria. A da Rússia e a do Catar nós cobrimos em parceria com a Bandeirantes. Entendi. No caso, só a questão off-tube mesmo, parceria. Mas sempre mandava um repórter, não é isso? Sempre um representante. Isso sempre aconteceu. E assim, antigamente você podia cobrir a Copa na transmissão off-tube porque você não pagava direitos. Mas hoje... Nem isso. Nem isso. Você só pode transmitir se você comprar os direitos. Mesmo que seja off-tube. Isso vai mais barato, vamos dizer assim. Mesmo que ninguém viaje. Entendi. Você tem que comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo. Interessante. Interessante foi... Na minha chegada na Rádio Clube em 96, que a Marajoara explodia ainda de audiência, em 95 a Marajoara explodia, teve os Jogos Olímpicos de Atlanta. E naquela altura os Jogos Olímpicos eram comercializados pela OTI, Organização de Televisão Ibero-Americana. Era uma empresa sediada no México. E eu queria cobrir. Era o primeiro ano. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente na Rádio Clube. Mas os direitos já existiam. Você tinha que pagar os direitos de transmissão. Eu me lembro que, naquela altura, o Jorge Cajuru, hoje senador, tinha uma rádio chamada Rádio K. Rádio K. Em Goiânia. E ele conseguiu com a OTI um direito de transmissão sem ônus. Mandou uma correspondência para lá e conseguiu isso. E ele me disse, por que você não faz o mesmo? E eu mandei uma carta para a OTI, mas não esperava, sinceramente. Ah, você falava, então, com o Cajuru? Sim, e essa cobertura foi interessante, porque nós mandamos a carta, mas eu fiz uma credencial específica de cobertura jornalística pelo Diário do Pará, para o Tomaso e para mim. Nós íamos fazer a cobertura só jornalística. E mandei a carta dizendo que a Rádio Clube era uma emissora da Amazônia, enfim, mas não esperava. Duas semanas antes das Olimpíadas, chegou uma correspondência da OTI autorizando a Rádio Clube a transmitir, dando a credencial, que a gente chama de oito deitado, que é infinito, para você fazer o que você quiser. Acesso livre. Acesso absolutamente livre. E a Rádio Clube foi uma das emissoras que teve o direito de transmissão do estádio, dos Jogos Olímpicos. Nós cobrimos todos os jogos da seleção brasileira, do futebol e outras modalidades com cobertura jornalística, mas o futebol com transmissão. E assim, fomos contemplados e pegamos o gosto. Então, agradecer o Cajuru, então. É, de certa forma, o Cajuru é o pai da criança. O pai da criança. Te ver como são as coisas. Eu não sabia até que você conversava. É porque vocês estavam em tocar figurinha, né? Sim, porque o Cajuru era comentarista da Rádio K. Comentarista da Rádio K, né? Nessas transmissões, a gente ficava muito próximo, né? As rádios ficavam muito próximas. Papo Nostalgia